Estamos aqui, Oloares, no Centro da Moda, aqui no Estado de Goiás. Domingo tá chegando, Dia das Mães, e você, já comprou o seu presente pra sua mamãe? Nós estamos aqui no Centro da Moda pra falar com as pessoas e com o nosso amigo, professor e advocado, Lucas Dunk, que está aqui pra tirar as dúvidas das pessoas em relação ao presente do dia da sua mamãe, não é verdade, professor? É verdade. Vamos começar andando aqui, qual o seu nome? Aline. Aline, você já comprou o seu presente pra sua mamãe, Aline? Já comprei e super indico a vocês pra vir pra 44 comprar também. 44 tem os melhores presentes da moda, então? Melhores presentes, melhores preços, tudo de qualidade. Pra você que não conhece, gente, vem pra 44. E essa blusa bonita aí? Olha que linda, gente, essa blusa perfeita você encontra aqui, hein, na 44. Você já comprou o seu presente pra sua mamãe? É da Patrulha do Consumidor? Patrulha do Consumidor. Eu tô pensando em comprar um presente pra minha mãe agora, dia domingão, né? E eu tô pensando em comprar pela internet, inclusive, um beijo, mãe, eu tô na Record. Eu quero, a minha dúvida que eu tenho é que se eu comprar pela internet, qual que é o prazo de troca que eu tenho? Doutor Lucas, o menino é despojado, né? É despojado. Já aproveitou, já mandou um abraço pra mãe dele, mas doutor Lucas, professor Lucas, qual é a dúvida dele em relação a compras na internet? O que fazer? Na compra pela internet, é interessante porque o consumidor, de acordo com o artigo 49 do CDC, tem um prazo de 7 dias de arrependimento. Então, caso sua mãe não goste do presente, não goste da cor, do tamanho, ela pode fazer essa troca dentro de 7 dias sem problema nenhum. Mais alguma dúvida, meu amigo? Tirou todas as minhas dúvidas, 7 dias, muito obrigado. Tá chegando o dia das mães, você já comprou o presente pra sua mamãe, Will? Já comprei o presente pra minha mãe, com certeza. E você tem alguma dúvida em relação a comprar algum presente pra sua mamãe? Tenho alguma dúvida, que eu tinha comprado um celular aí esses tempos atrás, e quando eu cheguei na minha casa, constatei que ele não tava funcionando corretamente. Aí eu retornar na loja e não tive a minha devolução do dinheiro de volta. Isso aí se trata de um defeito oculto no equipamento. Você comprou, você não sabia que tava com defeito, ao chegar em casa, você descobriu um defeito. Não tem problema. O celular é um bem durável, então você teria um prazo ali de 90 dias pra tá aí na loja e requerer o reparo nesse produto. Caso a loja não fizesse o reparo dentro de 30 dias, você pode ter... tem três opções. Você pode abater o valor do produto, pedir a substituição, ou você pode pedir também a restituição do valor devidamente atualizado. E sem esquecer que exigir a nota fiscal, que é importante, é um documento. A nota fiscal é um documento e é crime ao logista, ao comerciante que não emite a nota fiscal. Então vamos pedir pra gente conseguir garantir o nosso direito com a maior facilidade. Se eu quiser comprar uma roupa de marco, uma roupa boa pra minha mãe, mas quando eu chegar em casa eu descobri que essa roupa é falsificada. Não é do jeito que me falaram que era. O que eu posso fazer? Então, é sempre interessante a gente verificar o valor do produto quando a gente vai comprar, pra ver se primeiramente corresponde a um valor original. Isso é importante mesmo, isso é importante, porque às vezes uma peça no shopping é um valor que a pessoa vem e compra pela metade do valor. Então a pessoa já tem que desconfiar. É, a pessoa tem que desconfiar. Agora, se o valor não estiver muito distante, se realmente corresponder a um valor que seria original, pedir a nota fiscal. Qualquer problema que você tiver com aquele produto, dentro do prazo de garantia, você pode trocar sem problema nenhum. Se caso eu comprar o presente pra ela, caso não sirva nela, eu posso trocar? Ótima pergunta. É sempre interessante a gente verificar as políticas de troca da loja. A maioria das lojas tem uma política de troca maleável justamente pra fidelizar o cliente. Contudo, vamos lembrar, a loja não é obrigada, se você comprar fisicamente, presencialmente, a loja não é obrigada a trocar o produto só porque você não gostou, hein? A não ser que tenha algum defeito, algum erro ali no produto. Agora, se for só arrependimento, a loja não é obrigada. Então vamos sempre verificar a política de troca da loja. Se ela estende esse prazo, se ela te dá um prazo pra você poder trocar o seu produto. Tirou sua dúvida? Sim, tirou sim. E não esqueça da nota fiscal, ok? Olha pra aquela câmera e fala, e faz a sua declaração pra sua mamãe. Mãe, eu te amo, mãe. Dona Maria Divina, lá do setor Capoava. Grande beijo pra senhora. E domingão tamo aí pra nós tomar aquela gelada. E também um frango, um arroz com frango, uma galinhada. Com piqui. Com piqui, com piqui. Igueroba, vamos junto. Feliz dia das mães, minha mãe. Senhora é a joia mais preciosa da minha vida. Mãe, eu te amo, Alaide. A senhora sabe, tanto que eu amo a senhora. E a senhora gosta de ganhar, sabe o quê? Perfume. É isso aí, boas compras, boas compras. Eu desejo um feliz dia das mães, né? Pra todas as mães aí de Goiânia, né? Que Deus dá muitos anos de vida pra todas essas mães aí de Goiânia. Eu queria fazer, só pra finalizar. Qual é a atenção, cuidado, que todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que querem fazer suas compras para suas mamães, eles têm que ter, pra que eles depois não venham ser decepcionados? Então, primeira coisa, se a compra for presencial, sempre pedir nota fiscal. Pedir nota fiscal pra conseguir fazer uma troca futuramente, pra conseguir fazer, ter o direito garantido, tá? Outra coisa, chegou na loja, vamos ver a política de troca que a loja dá, se ela dá direito. Como é presente, às vezes o serviço, o produto não vai servir na sua mãe, às vezes ela não vai gostar da cor, então verifique a política de troca da loja. Se ela oferece isso de forma tranquila, pra sua mãe poder ir lá e trocar pelo presente que melhor agrada a ela. Ô, Loares, finalizando aqui na 44, o maior centro de moda, não é do Estado de Goiás, não, é do Brasil. E você que está procurando aí um presente especial para presentear a sua mamãe, vem aqui na 44, que é um ponte certo, pra que você não venha se arrepender, ok, ô Loares? Excelentes compras a todos vocês. Um forte abraço e balança, Goiás! Tamo junto!